Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Ho, ho, ho